Salve, salve galera e turma, tá aí o sisteminha de 30 mil litros trabalhando, que só beleza e aguinha verdinha, verdinha, o peixe cresce, aí ele gosta viu, aí ele gosta e como eu falei no outro vídeo, no outro vídeo do oxigênio em pó, que oxigênio em pó é bom, você tem que ter que ali salva a vida do seu sistema em caso de falta de energia galera e eu citei que eu ia fazer os vídeos ensinando passo a passo como fazer os testes e hoje nós vamos fazer o teste do O2 do Labecon, é ó, testezinho Labecon essencial para o seu sistema aí ó, e hoje nós vamos fazer o teste do O2 dissolvido no seu sistema galera, no outro vídeo foi o vídeo do oxigênio em pó e hoje é o do oxigênio que tá dissolvido na água por exemplo, se você tem o oxigênio em pó e tem uma grande intensidade de peixe, correto é você botar 1 grama do oxigênio em pó por cada mil litros, mas se sua intensidade de peixe é muito grande, você tem que botar 1 grama a cada mil litros fazer esse teste, pra ver se é necessário você colocar mais meia grama ou talvez mais 1 grama no seu sistema se não, colocando oxigênio em pó demais, vem de ajudar o seu sistema, você acaba atrapalhando, viu? então, tá aqui o testezinho, bora começar, vou botar o pedestalzinho aqui, vou começar a abrir aqui mostrando tudo com vocês, viu? pronto galera, tá aqui o testezinho do Labcon, bora abrir tá aqui primeiramente já vem com o bichinho aqui a basezinha neste tempo nós vamos falar sobre ela, vou colocar aqui lá embaixo de comparações de cores, pra você saber como é que tá o coisinha o manualzinho, é muito legal você ler isso aqui, viu? muito legal mesmo e aqui como coisa, eu já até decorei como é que faz isso aqui, ó pegou, pegou aí, o passo a passo não, tá, falta aqui um e gacho aqui, ó pronto, tá aí o passo a passo, ó tirou o print interessante que ele não tem faixa não pelo que eu tô vendo, tem que ser assim, ó acima do gargalo que você tem que colocar água, entendeu? ó, a setinha pegou a visão ela vem com 3, ó aqui, ó tá vendo? como eu falei ele não vem com a com a coisinha não, tá vendo? eu não tô enxergando direito que o sol tá virado na gota aqui aqui não vai cair não, olha número 1 número 2 e número 3 bora começar? fazer o teste o testezinho ó primeiramente nós vamos ter que pegar água aqui, galera, ó primeira dica nunca faça igual a galera disse que chega aqui, ó ó como é que eles fazem, ó chega no espelho d'água e pega água não façam isso, viu? a água tem que ser no mínimo 20 centímetros de profundidade entendeu? 20 centímetros de profundidade você dá uma chacoalhadinha assim, ó até chegar no nível certo deixa eu ver chama um pouquinho pronto tá aqui, ó o nível certinho, galera nunca pegue do espelho d'água porque em si o oxigênio já tá no espelho d'água toda água do espelho d'água já tem um nível bom de oxigênio o peixe não fica no espelho d'água o peixe quando sobe pro espelho d'água ele já tá passando por muita necessidade aí ele já tá procurando o oxigênio da atmosfera se você fazer o teste com a água do espelho d'água sempre vai dar positivo pegue a água um pouquinho abaixo todo teste que você for fazer pegue a água um pouquinho no mínimo 20 centímetros de profundidade do seu tanque aí vai dar um teste legal porque o peixe tá lá, galera o peixe tá de 20 centímetros pra baixo o peixe não está em cima entendeu? primeira dica sensacional pra você aí, ó deixa eu pegar aqui um pouquinho a mão tomar que o céu lá esquenta tá mais do que a gota, viu? tomar que ele não comece a se esquentar aí, viu? bora primeiro aqui número 1 duas gotas, viu? ó tá mal treino com sua beleza, ó uma duas tampa pronto mistura um pouquinho agora bora se tampar o de cá agora novamente número 2, galera, ó solução 2 a marronzinha aí você vem coloca duas gotas também uma duas 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 gotas, galera tampa aqui aí vem tem que tampar também aqui agora agora bora bora vir agora com a terceira vou destampar aqui pra não correr o risco de derramar tá aqui, tá virado na gota de duro aí solução 3, galera, ó duas gotas também agora uma duas ó, lá vai eu fazendo coisa errada sacode e aguarda agora deixa eu tampar aqui sacudidinha agora a galera tem que aguardar por 5 minutos pra ver o resultado certinho, viu aguarda aí por 5 minutos vou deixar aqui vai ver qual é o resultado que vai dar aí ó, essa mamãozinha aqui tá bonito, viu ei, coisa boa tamo aguardando aqui o testezinho 5 minutinhos tá ali, ó oxigenação bom sistema de descarga lá, ó como é que ele trabalha ó lá, ó quem não viu ainda eu vou mostrar agora ó lá sisteminha de descarga lá aí, ó como é aqui, ó é um bocado de pedaço de cana que eu fiz o sistema eu tava montando, né ó entra o oxigênio por aqui aqui, ó e entra o oxigênio por aqui e eu entortei aqui com fogo então, um pouquinho de trabalho eu entortei aqui aí a bomba sugri lá do fundo vem aqui e entra o oxigênio aqui, ó ó, respirando, ó tá vendo? faz o efeito descarga e aumenta a oxigenação da água e o sisteminha de filtragem com sisteminha biológico aqui que é caquinho de teia é britas blocos sisteminha básico de biologia, né e aqui escovas biológicas ali escovas biológicas dá essa filtragem sensacional Daniela tem essas escovas vem tudo de lá, ó escovinha top demais não tem outro sistema maior de filtragem do que escova biológica não é top demais, galera ó bora lá ver acho que já passou 5 minutos pronto, galera bora ver como é que tá a situação do oxigênio da água aqui do O2 galera, aqui, ó quanto mais amarelinha o coisinha ficar mais adequado tá para a sua criação de peixe entendeu? aqui, ó o sistema é adequado para a criação de peixe aqui, galera aqui já é negativo aqui já é estressante essa parte aqui, ó aqui já é estressante e dependendo do peixe aqui, ó esse 1.0 aqui, ó já mata piau é tucunaré curimata e outros peixes aqui já mata, viu e aqui todo peixe aqui já é óbito aqui já é guemio fim de jogo aqui, ó 0-0 já foi já morreu tudo, turma bora aquele jeito que o sol aqui tá virado na gota, viu tá na gota mesmo bora fazer o teste bora bom, vocês vão dizer aí aqui o 4 não tá não 6 tá mais escuro do que o 6 não sei se vocês estão dando para ver aí quem for o coisão vai deixar nos comentários aí qual é o número aí que tá aqui tá um pouquinho claro demais para o 6 não eu tô falando que tá escuro demais para o 6 tá vendo? que eu tenho que colocar aqui no meio do lugarzinho branco, viu, turma aí, ó tá vendo? já tá mais escuro do que aqui já tá pra cá, ó ó, tá entre 8 e 11 tá mais pra 8 8 ó, tá excelente galera oxigênio aqui tá bom, hein 8 tá top tá vendo? é desse jeito que você vai fazendo o teste você chega aqui, ó no meio aqui coloca aqui, ó no coisinha branca você vai comparando, turma se tiver aqui a situação já tá gravíssima, turma já tá uma situação bem estressante para o peixe o peixe não cresce de modo algum fica atrofiado por falta de oxigênio entendeu? aqui sim aqui o peixe já cresce é essencial pro peixe tá vendo? não tem nenhum bicho de 7 cabeças para fazer esse teste muito simples facinho quem quiser adquirir esse mesmo produto aqui, ó com a vendedora Daniela vou deixar o número dela aqui o númerozinho pronto tá aqui o númerozinho dela ou então na descrição vou deixar o número dela você clica no link que vai direto para o WhatsApp dessa para adquirir o Labecon teste é de uso veterinário mas qualquer uma pessoa pode utilizar viu turma muito bom para saber o nível de oxigênio de sua água galera porque é o que faz o peixe crescer galera o nível de oxigênio quanto melhor o nível de oxigênio melhor para a evolução dos seus peixes tendo uma alimentação legalzinha balanceadinha top e tendo um nível de oxigênio bom seus peixes evoluem numa velocidade que você fala assim caramba botei onde o peixe o peixe já tá desse tamanho entendeu? é desse jeito você tem que colocar o peixe aqui para daqui botar o peixe hoje daqui a um mês você pegou o peixe para fazer uma biometria e o peixe tá ó por quê? você tá dando uma raçãozinha com um probiótico não tá dando uma oxigenação boa para os seus peixes o celular esquentou desse jeito seus peixes vão ter uma evolução muito boa galera você vai se surpreender com a evolução dos peixes não bota o peixe lá o peixe passa ano e o peixe não não aí é só prejuízo o peixe só vai comer e lhe dar prejuízo não o peixe tem que dar lucro entendeu galera? mesmo que você crie por hobby o peixe não pode lhe dar prejuízo você tem que ter um peixe de qualidade para a sua alimentação e sua família entendeu turma? galera quem gostou do vídeo aguarda aí que vai vir outros vídeos de teste aí ensinando passo a passo para vocês quer o vídeo do oxigênio em pó? pronto vou deixar no finalzinho ó você clica que vai direto para esse vídeo gostou e quer adquirir esse produto? como eu disse com a vendedora Daniela é só entrar em contato que você ainda dá uma focinha para o canal viu turma? gostou? carimbo like aí se inscreve nesse cunizinho redondo que vai aparecer aqui fique com Deus e até a próxima valeu tchau